Música Muito obrigado por tudo Foram dias de vivos juntos Muito obrigado por quem vocês vieram, por minhas orações Por essas mensagens tão bonitas que tocaram o meu coração E que fizeram bem ao meu coração Sei que posso partir, se não chegando a hora Acompanhá-lo pela oração e pela amizade de todos vocês Muito obrigado, nós que aqui estamos Deis, religiosos, consagrados, sinalistas, sacerdotes, autoridades Os bispos, os que nos acompanham na rádio, na internet Muito obrigado a todos E permanecemos em Cristo O problema é que o principal é permanecer, nós que somos Permanecer em Jesus Eu vou dar a atenção, mas peço a vocês que não vão embora Permaneçam em pé E eu encontrei uma palaninha Logo após a atenção e um gesto Eu vou dar a atenção e permaneçam Obrigado por assistir Obrigado por assistir